Olha o Tupan, tocou para o Marcelinho, que jogada, que golaço, 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 goooool! Marcelinho, carioca, para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians. Também está bom para o Silvinho, matou bem essa bola, colocou a frente, cruzou, melhora no gol, goooool! Gol do Corinthians! Marcelinho, Marcelinho, numa assistência brilhante do Silvinho. Três toques, hein? Ricardinho, Silvinho na progressão, cruzamento na cabeça dele, Marcelinho, barbante, Corinthians à frente aqui no Mineirão. Dá uma olhada só, um lance rápido, bonito, bem feito, méritos de quem atacava. Arriba! Lá vai Marcelinho. Pé direito. Gol do Corinthians! Marcelinho cobrando o pênalti. E dando mais um passo na artilharia, porque ele fez dois gols nesse primeiro tempo. Dois a zero, Corinthians. E olha, Luciano, eles chegam, ocupa todos os espaços. Não dá espaço para o time do Atlético jogar. Edilson vai chegando, vai chegando, Silvinho passando, boa bola, rolada, cruzou. Mirandinho, olha o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Marcelinho cabeçou a frente do Mirandinha. Botou no canto direito do goleiro Emerson. Quatro para o Corinthians. Zero para o Atlético. Numa goleada. Na metade do segundo tempo, Marcelinho ganha a jogada pela esquerda, cruza para a Viola completar de cabeça. Um a um. Dois minutos depois, Marques recebe o cruzamento da direita, gira o corpo para botar o Corinthians na frente. Dois a um. O terceiro do Corinthians não demora. Marques dá um belo toque de calcanhar e deixa Marcelinho na cara do gol. Final, Fluminense 1, Corinthians 3. GOOOOOOOL! O tempo zero a zero. Toque na frente para Rivaldo. Com categoria domina. Com categoria lança na esquerda para Serginho. De primeira para Denilson. De calcanhar mais atrás para Flávio Conceição. Helmer se mexe no meio. O toque é para ele. Lindo toque para Denilson. Daí para Marcelinho. Agora sai o gol. Bateu Marcelinho. GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Aos 20 e 30 no primeiro tempo, Marcelinho recebeu que linda jogada do Helmer para o Denilson. do Denilson fazer reclamar de impedimento. Ah não, veja aí. Tem impedimento de Rio ou tem? Tem? Não tem não. O número 7 corria aqui. Claro, o número 7 do Rio. O número 7 ou não. Centímetro antes da marca do pênalti. Não tem discussão. Aí Marcelinho para a cobrança, pé direito no capricho. GOOOOOOOL! É do Corinthians! sperm Marcelinho. É o nome da terra. Eu dizia, dali para o Marcelinho é quase pênalti. Vai buscar o ângulo direito do Veloso Ele foi para a cobrança Olha o movimento